Bem-vindo, Léo! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 8 de agosto de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Prepare-se para um dia agitado, querido leão, enquanto a lua de touro manda um beijo para Marte orientado para a ação. Essas vibrações o levarão a plantar sementes que ajudarão sua carreira mais tarde, levando em consideração o futuro e sua estabilidade financeira. Não tenha medo de investir em roupas, equipamentos ou educação melhores, se isso o ajudar a progredir. A vibração parecerá elétrica e imprevisível pouco antes de anoitecer, dando a você a chance de romper barreiras ou estabelecer limites que você foi passivo demais para implementar. Cuidado com atenção esta noite, quando Luna enfrenta Vênus retrógrada, especialmente no que diz respeito a figuras de autoridade. Seu espírito é aguçado e indomável e, portanto, você não pode se render a nenhum tipo de controle. Não há necessidade de fazê-lo mesmo. Em vez disso, espalhe amor e felicidade entre os outros e você os receberá de volta em boas medidas. Tente adicionar algumas cores em sua vida profissional orcarólica em preto e branco, realizando viagens curtas com seus colegas. Leão, espere conhecer alguém novo que será uma tremenda influência em sua vida, provavelmente em sua carreira. Se você está frustrado com a falta de progresso na escada corporativa, anime-se. Essa nova pessoa pode mostrar a você outro caminho. Apesar de sua frustração, você deve continuar a trabalhar da maneira usual. Você está no caminho certo, embora possa duvidar disso agora. Cuidado como você se apresenta hoje. Com o Sol Primordial atualmente estacionado em seu signo, você tem energia de sobra e motivação o suficiente para fazer seu próprio filme Velozes e Furiosos. Isso é ótimo quando você tem um caminho livre à sua frente e pode pisar no acelerador, mas com um Júpiter expansivo em sua décima casa de carreira e status profissional formando uma quadratura tensa para o Sol, sua rotina Energizer Bunny pode demorar um golpe de alguns superiores. Você pode descobrir que sua rotina de ir buscar a luz incomoda seu chefe, ou talvez não importa o quão boa seja sua apresentação, seu CEO ainda não apoiará seu novo plano. Não leve a sério se não obtiver a resposta que deseja, reformule seu plano e com o tempo você verá que seus obstáculos profissionais evaporam diante de seus olhos. Você pode ser agradavelmente motivado e direcionado às vezes hoje, querido Léo. Você pode planejar ou mapear algumas estratégias para melhorar seu relacionamento com o dinheiro, ou pode chegar a ideias fabulosas sobre como usar seus recursos com mais eficiência. A lua em seu setor profissional hoje pode trazer fortes sentimentos sobre seu trabalho ou reputação. À medida que o dia avança, pode haver alguma tensão relacionada ao trabalho, negócios ou dinheiro interferindo em seu humor ou objetivos. Preste atenção para pensar demais ou levar seu senso de dever ao extremo, pois você pode acumular muito estresse. Empurrar-se pode afetar sua perspectiva. As interações podem aumentar rapidamente com um pequeno trânsito desafiador de Mercúrio e Plutão em jogo. É muito fácil tirar conclusões precipitadas. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Como você quer se elevar, Léo? Você pode brilhar excepcionalmente durante a lua minguante em touro. A lunação colocará sua posição profissional e seu legado em foco. Você pode se sentir mais inclinado a agir, especialmente se houver algo que você está morrendo de vontade de fazer ou pelo qual se tornou conhecido em sua carreira. Permita que a energia fundamentada, mas impulsionada, da lunação o encoraje a perseguir suas ambições. Você tem o que é preciso para seguir em frente em sua carreira e se tornar o que quer que seja. É um momento de foco e preparação, então agora é a hora de se concentrar e pensar em novas ideias para ajudá-lo a gerenciar suas finanças no futuro próximo. Reserve um tempo hoje para anotar as mudanças que deseja ver e como pode implementá-las. Quanto mais você se concentrar hoje, mais forte e melhor você se sentirá no geral. Você pode se deparar com uma nova ideia que pode trazer muitos potenciais financeiros. Pense bem e certifique-se de ler todos os detalhes antes de prosseguir. Recomenda-se buscar o conselho de alguém em quem você confia. Números da sorte Seus números da sorte para 8 de agosto são 15, 32, 16, 20, 33, 7 Amor diário Uma nevasca repentina de drama está caindo sobre sua vida e relacionamentos hoje e amanhã, Léo. Isso ocorre porque a doce Vênus está passeando alegremente em sua primeira casa solar de identidade, seu signo do zodíaco, e ela pisará em uma mina terrestre colocada por urano elétrico no céu. Por um lado, isso pode deixar você e um outro significativo ansiosos para mudar sua rotina, correr riscos ou apimentá-la com experiências no quarto. No entanto, se você estiver em terreno pedregoso, frustrações inesperadas podem surgir, provocando vocês dois. Seus relacionamentos românticos dão sentido à sua vida? Você se sente espiritualmente realizado por meio deles? A lua está em touro e na sua décima casa e o convida a refletir sobre essas questões. Os relacionamentos são muito mais fortes quando sentimos que aqueles com quem nos relacionamos compartilham crenças e filosofias semelhantes às nossas. Não quer dizer que você não deva ter diferenças com seu parceiro, pelo contrário, esses poucos dias seriam um ótimo momento para entrar nesse tipo de discussão. Isso permite que você se conecte em um nível espiritual e não apenas emocional. Apenas certifique-se de que você e seu parceiro concordam com os fundamentos da vida, porque então seu relacionamento servirá como uma hélice para você se desenvolver onde deseje em sua vida. No trabalho Você é uma pessoa ambiciosa com capacidade de manter as coisas bem organizadas, além de perseguir seus sonhos. Mas outros não são assim. E você não deve dizer a eles para serem assim, isso é da hora. Portanto, apenas resista a esse impulso, caso contrário, você se enganará e estará interferindo na vida de outras pessoas. A lua está em touro hoje e na sua décima casa. Você se sente espiritualmente realizado no que faz? Isso te conecta a algo maior que você? Isso dá sentido à sua vida? Todas essas são questões relevantes para se refletir hoje. Pergunte a si mesmo o que você precisa em seu trabalho para que todas essas coisas façam parte de sua realidade. É tão fácil manter suas vidas práticas e espirituais separadas, mas uma verdadeira vida espiritual é aquela em que o senso de sacralidade e plenitude permeia toda a vida. Todas as áreas de sua vida, incluindo sua carreira. Saúde Você parece estar envolvido em problemas complexos ou sua calma espiritual será abalada hoje. Algumas memórias dolorosas profundamente arraigadas podem ficar vivas. Procure a ajuda de um conselheiro, se necessário, para ajudá-lo a resolver certos problemas. Cuidado com seus sonhos, que podem conter respostas para algumas de suas perguntas. Um impulso de motivação ajuda você a fazer as coisas e assumir o controle hoje, Léo. Este é um ótimo dia para se concentrar em sua saúde física, pois exercícios e alimentação correta aumentarão suas vibrações. Comece o dia com uma forma de cardio, como kickboxing, para dar ao seu corpo equilíbrio, harmonia e mais energia. A calcita laranja é um cristal que amplifica a confiança, limpa a energia e promove a descontração. Mantenha um pedaço de calcita laranja no bolso esquerdo ou na bolsa para estimular a autoconfiança e a motivação. As algas marinhas são uma excelente fonte de iodo e ficam deliciosas com molho de soja e gengibre. Tente fazer uma salada de algas marinhas para uma guloseima saborosa que irá melhorar a sua saúde. Família e amigos É provável que você enfrente uma situação hoje que testará a força de seu amor e compromisso. Lembre-se de que seu parceiro depositou total confiança em você e você precisa passar neste teste se quiser continuar em um relacionamento feliz e gratificante. Com um pouco de compaixão, você será capaz de lidar com qualquer coisa que o destino lançar sobre você. Com o Sol atualmente estacionado em sua primeira casa de autoexpressão e apresentação, você tem o poder de fogo de sobra, sem mencionar um apelo amoroso intensificado que os outros certamente notarão. Enquanto você tem essa energia acelerando seus motores por mais um mês ou mais, hoje você pode descobrir que suas intenções amorosas não aterrissam com a desenvoltura usual. Essas vibrações desconcertantes são graças a Júpiter enviando um ângulo difícil para o Sol, atacando-o como um amante zangado. Se você está de olho em alguém, evite proclamar seu amor hoje, é mais provável agora do que nunca enviar o sinal errado, então espere alguns dias antes de tentar varrer alguém. Você ficará feliz por ter esperado quando as coisas mudarem para o quente e pesado. Compatibilidade No trabalho touro Apaixonado virgem Consorte gênios Sua cor da sorte hoje Água marinha Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!